Boku no Hero episódio 68, Midoriya se sentou no banco de trás nesta semana enquanto Kirishima, cabeça dura também conhecido como Red Riot, está no volante. Semelhante ao primeiro dia de trabalho, de estágio, de Deku, este episódio prova que não há descanso para os heróis e nem para os vilões. Kirishima e seus superiores Tamaki e Fat Gun entram em contato com a mais nova ameaça que representa a sociedade dos heróis. Drogas que aumentam e cancelam as peculiaridades. A queda dos heróis tem início. Quer saber os segredos deste episódio? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Boku no Hero episódio 68, quarta temporada. Um episódio muito bom. Eu gosto como desenvolvem todos os personagens, todos os alunos da classe 1A. É interessantíssimo como o Rurikoshi trabalha os seus personagens, transformando eles não somente em coadjuvantes, mas também dando um protagonismo interessante em cenas exclusivas somente para eles. Então bora lá, antes de eu começar aproveita para se inscrever e deixa um like se for inscrito mangalático. Bora falar agora de My Hero Academia episódio 68. Um dos pontos fortes de My Hero Academia, sem dúvidas nenhuma, é a sua capacidade de progredir na história e ampliar em muito o seu escopo para muito mais do que apenas focar no nosso personagem principal. O Rurikoshi sempre foi deliberado em dar o máximo de atenção possível a todos os alunos da classe 1A. Com esta mentalidade, o episódio 68 mostra o quão longe a classe 1A chegou. Enquanto dois vilões gigantes criam o caos no meio da cidade, vemos o Uraraka, a nossa Yuravitch, e Tsuyu, a Frop, fazem um trabalho rápido ali para controlar a situação, apoiado por um dos Big Trees, os três grandes da Yui, Negiri Hado. Por recomendação de Hado, o Uraraka e Tsuyu começaram o seu trabalho de estágio sob as asas de Ryukyu, a nona posição dos maiores heróis. Ryukyu informa a sua equipe que eles vão começar a cooperar com a investigação de Night Eye sobre a Shiei Hasaikai, a Yakuza The Overhaul. O que nos leva diretamente à segunda reunião entre Shigaraki e Shisaki. Desta vez, Shigaraki entra no território da própria Yakuza, enquanto navega por um labirinto bem elaborado para confundir aqueles que se aventurarem por ele. Como o seu último encontro terminou basicamente em um derramamento de sangue brutal, permanece alguma tensão entre os dois grupos de vilões. Shigaraki não tem intenção de entregar o nome da Liga dos Vilões à Overhaul, mas oferece a ele uma parceria conjunta. Embora os subordinados deste saque permaneçam tensos em volta de Shigaraki, a sua proposta parece um tanto quanto descarada. O líder da Yakuza permanece sempre vigilante. Shigaraki veio preparado e com fichas para barganhar desta vez. Ele gostaria de ouvir o plano completo de Overhaul para enfim derrubar a sociedade de heróis, porque Shigaraki acredita que conhece uma das peças de todo o quebra-cabeça de seu plano. Durante a última reunião entre Shigaraki e Overhaul, ele sofreu uma derrota esmagadora devido a uma bala misteriosa que tornou inutilizável a peculiaridade de Mr. Compress. Shigaraki retorna a Overhaul com o cartucho em mãos, com a intenção de aprender qual o plano de Overhaul para desencadear esta mistura aterrorizante nos heróis que eles tanto desprezam. Existem dois eventos que realmente se destacaram neste episódio. O primeiro, sem dúvidas, a colaboração entre a Liga dos Vilões e a Shie Hasaikai, o grupo Yakuza liderado por Overhaul. Mas para ser sincero ainda fica um pouco obscuro o real motivo por qual esses dois grupos precisam se unir. De acordo com o Shigaraki, a Liga dos Vilões ganharia mais mão de obra ao se unir a Yakuza. E em troca, a Yakuza iria se beneficiar, se filiando a Liga dos Vilões. Mas por que isso realmente seria importante? É bem duvidoso que a Yakuza acaba ajudando a Liga dos Vilões. A ideia principal deles é simplesmente usá-los e descartarem. Por outro lado, temos uma Yakuza realmente ganhando poder de fogo por conseguir utilizar o nome da Liga dos Vilões. Afinal, eles têm nome, a Yakuza não. Então, qual o objetivo de ambos os grupos? O ponto pode realmente estar conectado ao próximo evento da trama, que seria a criação deste medicamento especial que afeta as peculiaridades feito pela Yakuza. E com isso, a Liga dos Vilões teria acesso a esta arma se unindo a eles. Além disso, a Liga dos Vilões, por outro lado, também serviria de cobaias para a própria Yakuza. Além disso, existem dois tipos de drogas conhecidos que provavelmente podem ser rastreadas até a peculiaridade dele como sendo a fonte. O aumento dos poderes a um nível extremo e outro que suprime basicamente as peculiaridades para que não possam ser utilizados. O primeiro já existia, então é o último que realmente importa aqui. Outra coisa bem importante, galera, é a finalização de apresentação do Big 3. Os Três Grandes, que são o nome coletivo dos três alunos mais fortes da Yuen. Entre eles inclui Lemilion, Nejiri-chan e Sun Eater. Para começar, vamos falar de Lemilion, já que ele é o que mais conhecemos. Miri Togata é sensacional. Sua peculiaridade lhe permite que seu corpo passe por qualquer objeto, incluindo as suas roupas. Embora isto possa não parecer tão bom à primeira vista, na verdade é extremamente poderoso. Muito poderoso. Ele pode passar pelo chão, por outros objetos sólidos e até mesmo por ataques de seus oponentes. No entanto, existem algumas desvantagens. Parece que ele só pode transformar seu corpo inteiro ou nada. Significa que toda vez que ele viaja ou traspassa por algo, ele não consegue respirar até o oxigênio passa pelos seus pulmões. Sensacional esse poder. Depois de Miri temos Nejiri-chan, que é a segunda do Big 3. E sim, o seu nome de herói é Nejiri, o seu nome e um chão depois disso. Fenomenal esse nome heróico dela. Aliás, o poder dela é muito interessante. Ele concede a capacidade de converter toda a sua vitalidade em energia e liberá-la em formas de onda de choque. Estas ondas de choque são muito poderosas e podem ser usadas como forma de explosão ofensiva a partir de suas mãos. O membro final do Big 3 é Sun Eater. E ele pode ter talvez a peculiaridade, o poder mais interessante de todos. Tudo que ele cobre pode ser incorporado ao seu corpo de alguma maneira. Por exemplo, naquele dia ele havia comido polvo, um bolinho de takoyaki, ostras cozidas no vapor e frango frito. Isto lhe permitiu transformar os seus dedos em tentáculos para capturar vilões, transformar uma de suas mãos em uma concha para utilizar como escudo e criar asas para voar. Para mim, um dos poderes mais criativos de toda a série de My Hero Academia. Para fechar, temos o grande destaque deste episódio. Como mencionei anteriormente, o Horikoshi tem bastante cuidado no momento de caracterizar todo o seu elenco de heróis. E aqui temos a jornada de Kirishima, bastante interessante. Aos olhos de Kirishima, a sua peculiaridade, o endurecimento, é bastante simples quando comparada a habilidades mais versáteis de alguns de seus outros colegas de classe. Então, em vez dele ficar desencorajado com isso, seu espírito entra em brasa e o levou a esse ponto da trama. E ao se cercar de personagens de força de vontade extrema, como por exemplo Bakugou, ele aprendeu que seus poderes diretos não colocam em desvantagem em momento algum. Podemos ver em um rápido flashback, onde Bakugou lembra Kirishima da luta entre All Might contra o All For One e o fato de All Might permanecer de pé depois daquela luta, depois de tanta dificuldade, prova o quanto ele é forte. E o mesmo vale para Kirishima nesse ponto. Sua peculiaridade é meio que unidimensional e depende somente do endurecimento. Mas trabalhando com suas forças, sua própria força de vontade, Kirishima se tornou um escudo invencível. Como uma enxurrada de espadas continua a cair sobre ele, ele não se importa. E é onde ele nos apresenta sua nova técnica chamada Red Riot Unbreakable. Neste modo de ataque extra endurecido, o Red Riot dá o golpe final no vilão. Talvez a única desvantagem nesse momento do seu poder supremo é que ele pode manter essa transformação por pouco tempo, cerca de 30, 40 segundos. Então o que ele vai ter que aprimorar agora, continuar treinando, é para fazer durar mais. Mas, uma vez que ele consiga permanecer nesta forma por tempo indeterminado, imaginem só o que ele vai se tornar. O tanque mais forte e definitivo de toda a série. Bom, temos uma breve cena pós-crédito mostrando todos os estudantes da U-A de volta aos seus dormitórios. Porém, podemos ver um jovem Midoriya com a sua mente totalmente nublada pelas situações que o cercam. Embora a investigação de Night Eye continue sendo uma prioridade, ele não consegue parar de pensar na ligação de All Might e o seu ex-parceiro. E na queda de All Might, bem como aquela sucessão planejada inicialmente para Mírio Togata, ao invés dele receber o One Formal. E também não para de pensar em Eri. Os gritos de Eri ecoam em sua cabeça mais altos do que nunca. Os próximos episódios certamente vão mostrar aí a queda dos heróis com a apresentação desta nova união entre a liga dos vilões e a Yakuza. E aí galera, o que vocês acharam deste episódio? O maior destaque para mim certamente foi apresentar o resto dos membros da Big Three, os três maiores. Então é isso galera, muito obrigado por assistir. Se você chegou até o final aqui, valeu meu. Eu que tenho que deixar um like para vocês. Fiquem ligados aí, até os próximos vídeos. Fui.